A gente foi convidado para fazer essa feira aqui, né? Aí estiveram lá em casa, na nossa agroindústria, nós temos uma agroindústria, estou completinha, sabe? Arregistrado, tudo. E aí eles acharam que nós podíamos participar aqui. Então, não, vamos lá, vamos inventar. Está tudo indo certo, sabe? Nós conseguimos fazer essa venda direta, né? O pessoal tem clientes que já conheciam o nosso produto, tem os clientes novos. O pessoal já está voltando para comprar. É a primeira vez que eu estou vindo, estou achando bem legal, um espaço bem organizado, bem estruturado. E eu acho que é um espaço que viabiliza a agricultura familiar do município, que é importante. Interessante, foi uma oportunidade para esses produtores também mostrar o trabalho deles e voltado para essa agricultura orgânica, natural, né? Excelente, muito bom. Ah, tem bastante variedade, né? De frutas, legumes, tem salame também, várias coisas diferentes. Tem bastante, dá para comprar bastante coisas diferentes. São produtos que possuem uma qualidade diferenciada, os produtos que não são agrocológicos. Então, acho que é importante esse espaço, né? Que a universidade disponibilizou para os agricultores do município. Bom, acho que foi um excelente evento que a universidade, para o Bolsonaro, ainda mais que são orientados pelo Politécnico, né? Muito bom. A sorte é que os alunos da Politécnico estão lá dando um apoio para nós, né? Incentivando nós e trazendo os produtos deles, né? Para nós, estudantes, está sendo muito bom, porque tanto na parte, eu, por exemplo, estou mais na parte organizacional da feira. E também eu faço as visitas técnicas, que tudo ajuda. Então, eu estou num pouco de tudo da feira e está sendo uma experiência muito boa. Eles querem 100% ecológico, né? Por isso que nós entramos nesse desafio junto com eles, porque nós tivemos um apoio muito grande da Politécnico. Eu estou muito fazendo. Eu acho que vai dar tudo certo, porque o que eu estou vendo aí, o pessoal está gostando de nós, porque tem o produto sempre novinho, né? A gente faz, por exemplo, comecei a fazer ontem e terminamos hoje ao meio-dia de fazer o produto e agora já está aqui, né? Estamos vendendo para os pessoal aí. Nossa, o banquinho está dando um pouquinho, né? Não demais, assim, como a gente pensava, mas está bom. E como está sendo, então, a Polifeira, assim, para vocês? Está sendo bom, muito boa. Então, assim, está sendo uma experiência bem boa, bem gratificante. Estão bem satisfeitos, assim, dos produtos nossos, assim. Estão sentindo a diferença, estão achando o paladar dele, assim, bem mais diferente do mercado, né? Porque, claro, que a gente deixa tudo, né? O que está na lavoura ali é tudo natural, né? Prove o cachoravinho, né? Muito bom. Até a próxima. Até a próxima.